A Universidade Federal de Goiás vai sediar o sétimo SINGA, Simpósio Internacional de Geografia Agrária. O evento será realizado em Goiânia entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro. Além disso, outros dois eventos vão compor a programação, o oitavo Simpósio Nacional de Geografia e a Jornada das Águas e Comunidades Tradicionais. O SINGA é o principal evento da geografia agrária brasileira. Participe! Para mais informações, acesse o site da UFG. Para mais informações, acesse o site da UFG.